E hoje a noite eu vou sair pra minha quebrada Vou me divertir, eu vou sair pra minha quebrada Só você papai, vai! Tá tudo lindo e elegante, tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante, tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante, tá tudo lindo e elegante Tá tudo lindo e elegante, tá tudo lindo e elegante Pega na minha mão e faz cara de safadinha Passa a mão no corpo e vai vencendo o gostãozinho Pega na minha mão e faz cara de safadinha Que, que, que tu que pegar, que, que tu que pegar, que, que tu que pegar, mas eu vou passar Quero, 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 quero pegar, quero, quero, quero pegar, quero, quero pegar Mas eu vou passar a mão do tapiche Vamos lá 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 Vamos lá